Beleza, Willian? Está na escuta, pessoal? Estão na escuta, todo mundo? Sejam bem-vindos. E aí, Willian? Será que hoje a gente apresenta um produto aí para o pessoal ver? Ué, não está dando não? Espera aí. Alguém consegue falar? Liberar o microfone para falar para ver se é só o do Willian? Eu acho que é só o dele mesmo. É, é só o seu, Willian. Se você for o irmão gêmeo dele, né? O Willian está pipocando porque ele viu que eu me cocei e a minha página andou. Está não. Saiu, vai entrar de novo para a gente tentar começar. Luciano, fala a verdade. Ele tem o irmão gêmeo mesmo? Estou perdida nisso? Não, dois igual. Ia ser muito azar na vida. Ou não, né? Ou não. Acho que eles não são, mas são parecidos, são. É, são muito parecidos. Mas são irmãos, claro. São irmãos, sim, sim. Ah, tá. É, são irmãos, não? É o Douglas. Bombou não, Willian. Oi, Willian, por acaso, você não usa duas telas de computador, né? Não, eu estou no lock. Agora funcionou. Funcionou? Agora foi. Ah, Willian, não, eu estou no lock. A hora que você ia explicar onde é que você estava, funcionou. Estou me ouvindo, então. Tá, beleza. Vamos lá, vamos começar? Ô, Luciano, só uma coisinha. Pode falar. Você me trolou, né? Você viu que eu estava mexendo lá, você foi lá e mexeu na minha, né? Cara, eu não mexi, mas sumiu o que você tinha feito. É engraçado, né? Não, mas não, juro com Deus. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu entrei lá e eu vi que você tinha feito, né? Aí eu falei, que legal, vou copiar isso aí, né? Aí ontem à noite eu fui mexer na página. Quando eu entrei lá ontem à noite, não tinha mais o que você tinha feito. Sim, hoje de manhã eu entrei lá e olhei, mas está diferente essa página. Não deu, não tinha deixado assim. Então, mas não fui eu, juro por Deus que não fui eu mexer lá. E eu tinha visto ele pronto, eu já tinha visto ele pronto, porque eu ia copiar de lá. E aí, quando eu fui fazer a minha parte, já não estava mais lá. Falei, poxa, achei até que você que tinha mexido. Achei que você pensou, ah, não ficou legal, vou mexer aqui. Você refez? Refiz. Já posso copiar? Pode. Beleza, vamos começar os assuntos. Eu vou até compartilhar meu mapa mental aqui, só para a gente ter um norte, né? Do que a gente está, de onde a gente está. O que a gente falou na aula passada. A minha ideia, William, só para estar claro, né? É a gente conseguir fechar até quinta-feira e depois estartar a campanha para a semana que vem. Eu acho que vai dar para a gente já estartar. E aí, a gente está falando, isso é bacana até para o pessoal entender, né? Que às vezes a pessoa quer começar de um dia para o outro fazer uma campanha bem feita em redes sociais. E não dá para fazer dessa forma, né? A gente já está aí, a gente está no sétimo evento, né? Claro que depois que você sabe, ele se torna isso mais fácil. Mas a gente fala que tem que ter uma preparação prévia para depois você estartar a campanha, né? Deixa eu compartilhar aqui. Até propriamente o conteúdo em si, eu acho que antes de você sair, dezembro, é bom você ter o conteúdo em mente do que você vai abordar. Exatamente. Na verdade, às vezes a gente tenta começar a campanha, né? Já de qualquer jeito, isso não dá certo, né? Depois isso vai falhar lá na frente na hora que a gente precisar da velocidade. Bom, vamos voltar aqui. Na primeira aula, então, a gente falou, né? A definição para quem a gente vai anunciar, qual o perfil do nosso cliente. Aonde, né? A gente vai direcionar o nosso cliente. No caso, a gente está fazendo um tráfego pago, né? Uma coisa avançada, então a gente vai direcionar para a LendPage. Fizemos a criação dos primeiros criativos, os primeiros vídeos criativos. Na segunda aula, nós falamos da criação da headline e a criação do script de transformação. Na terceira aula, nós falamos da análise do vídeo de transformação e o que precisava ter na LendPage, né? Falamos sobre todos aqueles pontos da LendPage. Falamos também da definição do CTA, né? O direcionamento lá para o e-mail marketing depois. Vamos lá para a quarta aula. Explicação sobre os itens da LendPage, né? Falamos bastante sobre a LendPage e a montagem da LendPage. Fizemos a montagem da nossa... Basicamente, iniciamos a montagem da nossa LendPage lá. Hoje a gente vai mostrar o resultado. A criação do CTA, que foi a criação do formulário. Criação da página de pendente, já está criada. Não sei se você viu, Willi. Acho que você vai ter que só adaptar algumas coisas. Lincar, né? Isso, adaptar ali para o teu texto, mas depois eu mostro isso, né? E a criação da página final. E aí, definição do material que o cliente irá encontrar na página final. Isso a gente falou na quinta aula e na sexta aula. A gente falou sobre a criação da tag formulário. Foi onde a gente criou uma tag, né? Facebook, Instagram e Google. A gente vai criar uma tag para cada um. Criação de um e-mail marketing para a sequência de esquenta lead. E depois arrumar o CEO da LendPage. Ou seja, as informações principais da nossa LendPage. Então, pessoal, a gente passou por todas as etapas. E agora a gente vai tentar deixar pronta a nossa LendPage inicial, nossa página de pendente e a nossa página de entrega do nosso conteúdo. Beleza? Então, Willian, você já deixou pronto lá a tua página? Podemos compartilhar ela, né? Pode, pode sim. Deixa eu pegar lá. Já publiquei ela também. Ah, ainda bem. Eu vou aprender a fuçar lá e eu vou fuçar em tudo. Não, senão depois some, né? É, depois... Essa história está meio mal contada, né? Vamos lá. Estão vendo aqui a LendPage, né, pessoal? Isso, a página inicial sim, a primeira. Beleza. Então, só o formulário a gente já não tinha colocado aqui. Eu acho... Não, acho que não está linkado. Eu acho, não testei. Tá, eu vou linkar ela agora só para a gente poder... Engraçado, Willian, mas sumiu mesmo. Porque, por exemplo... Não, a gente tinha feito até um teste com o meu e-mail. Ah, é verdade. Verdade, tinha. Sumiu tudo, cara. Estranho. Bom, deixa... Vamos lá, vamos fazer de novo aqui. Vamos ver se o formulário está importado. O formulário está aqui. Então, a gente já vai aqui. Ali, já apareceu. Deixa eu publicar. Ah, eu tenho que... Aí é só editar o texto, né? O texto. Ah, aqui, né? Aqui você diz, né? Não quero reservar o meu lugar, né? Isso. Tem que alterar ali. Beleza. Vantagens. Beleza. HS. Pesco dos clientes. Beleza. Médio social. Galeria de clientes. Post. Perguntas. Beleza. Ah, você deixou aqui o teu e-mail de contato daí, William. Você mudou aqui embaixo, né? Isso, no contato. Aham, o e-mail. Beleza. Então, a gente vai... Eu vou mostrar a minha aqui, tá? Eu vou mostrar a minha, porque eu usei uma estratégia um pouquinho diferente. Então, até é bom para a gente mostrar essas duas estratégias, tá? Eu vi que atua ali na parte dos clientes. Você fez bem bonitinho, né? Ah, peguei porque já estava pronto. Opa, peguei. Já fez. Mas elaborar. Mas você deixa, eu vou copiar em você daí. Porque daí aparece para ti as imagens que tu utiliza, aparece para mim também, né? Porque a gente está usando a mesma plataforma, né? Então, vai aparecer tudo sempre igual. Bom, essa aqui é a minha, além de page, né? Depois a gente manda os dois links lá para o pessoal acompanhar. Então, a minha aqui, como ela já é voltada para o lucro, né? Então, aqui no meu formulário é quero conhecer o lucro certo, para a pessoa se conhecer. Aqui tem informações de garantia de 100% de lucro certo, algum texto. Aqui informações de como funciona o lucro certo. Então, são, teoricamente aqui, nessa aba, eu não coloquei perguntas e respostas, tá? Depois eu vou explicar o porquê que eu não coloquei. Eu coloquei só, teoricamente, respostas, mas de uma forma onde eu apresento o lucro para a pessoa, né? Estou informando como é que funciona. Coloquei mais um link aqui, que eu poderia deixar só o botão, mas se a pessoa se quisesse cadastrar por ali. Coloquei as minhas informações. Coloquei um vídeo, que é um vídeo lá do Clevers, inclusive. Depois eu tenho que até pedir para ele para essa utilização, mas é aonde, por coincidência, né? Como eu estou falando de lucro aqui, ele tem um vídeo de uma cliente dele falando do lucro, né? Que, inclusive, teve o lucro em cinco dias. Então, eu adaptei ela para dentro da minha página, né? Então, depois eu mando para vocês a página, vocês vão poder acompanhar ali. Galeria dos investidores, né? Então, coloquei aqui um textinho específico para a galeria. Essas artes aqui, olha só. Isso que é bacana, né, gente? Às vezes a gente não... A gente acaba, às vezes, não utilizando, né? Mas a gente tem um marketing muito bom. Só que quando a gente não salva as coisas, né? A gente acaba não aproveitando. Então, olha só. Isso aqui são todas as artes que já eram prontas, né? De antes. E agora eu centralizei elas nessa lei de page. Aqui mais um CTA para a pessoa se cadastrar. Informações da Isocred e o contato. Beleza? Então, dessa forma aqui ficou a minha lei de page do lucro certo. Deixa eu mostrar aqui as duas páginas. Que é o seguinte, olha só. E isso aqui é o primórdio, né? A gente fala assim, você nunca pode startar ou mandar qualquer campanha para alguém antes de colocar as fontes de captação de dados do seu cliente. Ou seja, o pixel do Facebook ou a tag do Google ou os dois, né? E olha só. Aqui na página do William, então por exemplo, essa página não está pronta ainda para começar a ser divulgada. Porque se a gente divulgar alguma página assim, o cliente não entrar aqui e não fizer o cadastro, a gente não vai conseguir fazer estratégias de bater na mesmaquele cliente através de uma estratégia de remarketing. Então, ela está sem o pixel e sem o tag. Como que eu sei isso? Eu tenho duas ferramentas. Uma que faz a captação do pixel, me informa se tem um pixel dentro daquela página. E o outro que fala se tem o tag dentro daquela página. Então, olha só. A do William, tá vendo aqui? Se eu clicar em cima aqui, ele não aparece nada. Entendeu? Então, ele não tem nem Facebook, né? Pixel do Facebook, nem tag do Google também não tem. Aqui na minha página, olha só, ele já aparece o doizinho aqui. O que ele está falando aqui? Que ele tem o pixel cadastrado e automaticamente a page view. A page view é um comando do Facebook onde ele registra todo o acesso dentro das páginas. Então, por exemplo, depois eu posso pegar essa página aqui e criar uma ação de remarketing só para quem visitou essa página. Então, eu coloco lá qual que é o meu perfil e coloco que a pessoa tem que ter visitado essa página aqui. Então, ali eu estou trabalhando remarketing. E o tag do Google, eu vou até dar um enable aqui. Aqui ele já está aparecendo para mim, que eu tenho... Aqui, ele ficou verdinho. Então, eu estou com a global tag do Google aqui dentro também. Então, a partir do momento que eu já tenho esses dois aqui, isso é o primórdio para mim conseguir começar a atacar os clientes ou fazer campanha. Antes de ter isso aqui na minha página, eu não crio nenhuma campanha porque eu estou gastando dinheiro à toa. Beleza? Então, você não tem ainda, né, William, a tua... Você tem o código do teu Facebook aí, não? Não, não. O pixel, não. Deixa eu explicar para vocês o seguinte, ó. O tag, o pixel, ele é muito simples da gente identificar e ele vai ser sempre o mesmo código, tá? O que vai mudar... Deixa eu pegar aqui dentro de uma página minha. Tá vendo? Vocês estão vendo o clickpages? A página? Sim, é. Beleza. Estão vendo aqui o script, né? Sim. Isso, é. O script, o que acontece, tá? Quando a gente fala de tag e do pixel, a gente está falando, por exemplo, se a gente falar com design, né, ele vai ter toda uma linguagem, né? Tudo uma forma de fazer isso. Só que aqui para a gente, como a gente usa uma landing page pronta, fica muito mais fácil de você fazer esse trabalho. Então, por exemplo, aqui, ó, ele já está até separado, ó, a head. O que é o head? É o cabeçalho. Então, é onde você coloca, ó, tanto a tag do Google como o pixel do Facebook. E body é quando, é o corpo, né? Quando estamos no corpo da nossa página, é onde a gente vai colocar os eventos de conversão. E depois vocês vão entender o que é isso, né? Então, a gente está falando de registro, remarketing e eventos de conversão. Mas, por enquanto, a gente vai ficar nessa parte aqui. O que nós temos que fazer agora, William? Nós temos que colocar dentro dessa página, da sua página, a gente tem que colocar o pixel e o tag, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou até copiar aqui, ó, para mostrar em detalhes para vocês no Word. Esse daqui é o código, seria o código inteiro do Facebook, ok? Então, a gente tem que pegar tudo isso daqui e colocar dentro do Facebook. Só que o que muda do meu pixel de Facebook para o pixel do Facebook do William é somente o número da conta, que é essa daqui. Certo, não está aparecendo lá. Não está aparecendo? Opa, peraí. Não, está ainda na... Foi? Agora sim. Agora sim. Então, vamos voltar aqui, ó. Esse daqui, ó, é o código do Facebook. Então, é todo o código do Facebook. Porém, o que muda do Facebook do William para o meu é somente esse código aqui, ó, que é o número da conta. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar... Vou entrar aqui no Facebook. Então, vendo a minha página do Facebook, né? Não, do Word. 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 Facebook? Agora sim. Então, por exemplo, ó, aqui aonde a gente vai ter, ó, configurações... Deixa eu achar aqui, peraí. Ele mudou. O Facebook, ele muda bastante, sabe, o layout. Às vezes a gente fica um pouco perdido aqui no layout, mas vamos achar. Peraí. Pixels. Aqui, ó. Pixels. Então, olha só. Esse daqui, ó, é o código. Vai entrar lá no business.facebook.com. Vai entrar aqui na configuração do negócio. Vai achar pixel. E vai ter esse número aqui, ó. Ok? Esse número aqui, ele vai ser trocado aqui pra essa... Nesse número aqui. Então, por exemplo, né? O código do Ilha, ele iria entrar aqui nesse... Nesse campinho aqui. Pronto. Estamos com o Facebook. Já estamos com o código... Vocês estão vendo o... Qual? Word. No Face ainda. No Face. No Word. Word, né? A gente vai pegar aquele código e vai colar aqui, ó. Nesse... Luciano. Eu achei um atalho ali no gerenciador de páginas. Aonde? Daí ele vai direto na... Quando tá no Facebook, ele tem um gerenciador de páginas. Ele vai direto pra esse Facebook business aí. Não precisa abrir uma nova guia, assim, sabe? Ah, bacana. Bacana. Tá, beleza. O ponto que a gente precisa aqui, e isso até é importante, né? A gente entender que a gente vai precisar disso aqui uma vez só. Porque depois, quando a gente já tem, a gente pode deixar até mesmo um bloco de notas com essas informações. Porque são informações que a gente vai colocar em todas as nossas páginas. A gente vai colocar as mesmas informações. Então, a gente pode deixar salvo. Por exemplo, qual que é o código do Pixel Master? Qual que é o código do Pixel... É... Do Tag Master. Entendeu? Então, você pode pegar... Deixar isso sempre pronto. Que aí, quando você for criar a sua página, você vai pegar, copiar aquilo, colar lá dentro. Vai ficar bem mais... Bem mais rápido e mais simples. Ok? Eu vou mostrar agora a do Google, tá? Pra vocês verem onde é que a gente... Aonde... É a mesma coisa. É sempre a mesma... É o mesmo... O mesmo código. Peraí, deixa eu abrir aqui. Você mandou aqui, William? Ah, beleza. É esse aqui o teu código, né? Peraí. Beleza, é esse teu código mesmo. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer junto, então. Estão vendo a tela do Word, né? Sim, sim. Então, olha só. Aqui está o código do William. Já troquei aqui para o código da conta dele, do Pixel dele. Eu vou pegar, vou copiar todo esse Pixel. Deixa eu achar a página que o William está criando aqui. E esse Pixel vai nas duas páginas, teoricamente. Vai em todas elas. Vai nas três, inclusive. É dependente também. Porque, por exemplo, eventualmente, né, William? A gente pode colocar também, assim, eu quero fazer uma ação de remarketing para o pessoal que passou pela minha página de pendente, que não necessariamente ela concluiu, né? Mas você pode fazer isso também. Então, em todas as páginas, você vai colocar a mesma coisa. Então, deixa eu só mostrar aqui, ó, como é que a gente ia fazer. Ó, nós íamos clicar aqui nas configurações avançadas. E iríamos aqui no script. No head, ou seja, na cabeça, quando a gente está falando do código master, a gente fala do head do site. Vai colocar aqui adicionar, vai colar o script aqui. Colei o script, vou só dar um nome aqui, né, para o capixel William. E vou dar um adicionar. Eu dando adicionar, o próprio site já salva. E a gente tem que ver se registrou esse pixel. Então, a gente publica a página. Agora eu vou abrir uma outra guia. Vocês estão vendo a landing page novamente, né? Sim. Agora, ó, já está marcando aqui para a gente. Opa. Vamos ver aqui. Ó, já está com o page view. Espera aí, deixa eu entender que tem alguma coisa errada aqui nessa tua página. Deixa eu mudar o nome dela, que eu acho que está dando conflito com a que eu tinha feito. Espera aí. Estão vendo aqui, né? Estão vendo aqui, né? Estão vendo? Sim. Então, ela já registrou aqui, ó, a page view, né? Do pixel e já está aqui a page view. Então, ou seja, a partir desse momento, pode ser estartado operações, entendeu? Porque agora já está registrando o page view. Então, e o que é interessante até, Willian, para você saber, tá? A partir do momento que você colocou o pixel dentro dessa página, agora, por exemplo, vamos lá que você resolva fazer uma ação de remarketing ou criar um público que visitou essa página aqui, né? Desde, você pode puxar o histórico, desde que não passe 180 dias, né? Você pode criar o público dessa página desde o momento que você colocou o pixel lá dentro. Então, ou seja, a primeira coisa é sempre colocar o pixel, porque a partir do momento que você coloca o pixel, começa a gerar o banco de dados. Entendido? Show. Ótimo. Agora, eu vou mostrar para vocês só o do Google, tá? Onde a gente vai encontrar o do Google. Estão vendo a minha página do Google AdWords ou não? Sim. Beleza. Só um minutinho, deixa eu entrar aqui. Ó, nós vamos vir aqui em ferramentas e configuração. Está um pouquinho lento aqui, mas vamos lá. Agora, nós vamos achar conversões, ó, medição conversões. E aqui, nós vamos dar um mais conversões. A gente vai colocar, né? Iniciar o acompanhamento das conversões no site, né? Então, quando a gente quer site. Vai colocar uma categoria aqui. Aí, eu não vou fazer aqui, porque senão eu teria que colocar o site e tudo mais. Mas aí a gente vai colocar o nome da conversão, vai colocar o para quê que a gente quer essa conversão. Vai colocar aqui o intervalo dessa conversão e vai dar um gerar aqui embaixo, criar e continuar. O tag do Google, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente consegue criar o global tag, né? Então, ou seja, criar a tag global e consegue criar o evento de conversão também. Que é onde a gente vai registrar quando a pessoa entrou lá dentro. Beleza? Então, o que eu vou mostrar aqui, William? Depois, acho que vamos fazer junto depois. Mas é só para mostrar aqui onde a gente iria, tá? Iria nessa nova conversão, depois a gente faz junto aqui a tag. E a gente iria pegar e colocar... Vou mostrar aqui para vocês. A internet está um pouquinho lenta. Então, vamos lá. Foi. Aqui no script, nós temos a tag. Vou copiar ela e vou colocar ela lá para vocês verem, tá? Essa aqui é a global tag. Então, o que ela vai mudar da global tag? No caso, é a minha e do William, tá? Ela vai mudar basicamente esse código aqui, ó. O código da cabeça, né? Só que vai mudar também isso daqui, né? Tudo que fala do meu código aqui, ele vai mudar. Então, é muito melhor, nesse caso, como não é igual o do Facebook, que do Facebook é só pegar um, né? É mais fácil a gente pegar isso aqui e colocar ele lá dentro. Pegar ele direto do gerenciador do Google e colocar ele lá dentro. Beleza? Bom, essa parte aqui é uma parte que a gente... É importantíssimo, né? Porque se a gente quer fazer uma coisa avançada, né? A gente tá falando que a gente tem que bater no mesmo cliente. Se a gente não tiver isso daqui, que é registrando que a pessoa entrou ali dentro, a gente não consegue fazer nenhuma estratégia de bater no mesmo cliente. E como a gente falou, a gente quer deixar o cliente mais maduro possível para a gente preparar ele para a venda, né? Para a gente entregar pronto para a venda. Agora, eu vou mostrar para vocês... Deixa eu só migrar a página aqui. É que nem eu ali, na minha campanha do Google, adeus. Tipo, eu tenho uma campanha que gerou 346 cliques, né? Que eu só mencionava ele para o simulador, né? Então, tinha só a simulação para mim, tinha só a simulação, né? Só que eu não consigo trabalhar novamente com esse cliente. Porque ele só quem foi e eu não consigo retrabalhar, né? E teve, tipo, desses 356, teve 24 mil acessos. Então, 24 mil pessoas entraram, mas não fizeram a simulação para entrar em casa. Exato. Então, na verdade, é todo um público de remarketing que você perdeu. Você ia pegar esse público, né? Ia poder utilizar todo esse público. E aí, o que é legal, né, William? Depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas a gente pode criar públicos, por exemplo, Um público que a gente chama de público de remarketing, né? E o público que acessou, por exemplo, a tua página nos últimos sete dias. Entendeu? Então, essa pessoa dos últimos sete dias é a pessoa que está mais quente. Porque se ela viu você há sete dias e acessou a tua página dentro de sete dias, ela vai lembrar de você, obviamente, né? Mas daí, a gente, então, ou seja, a gente pode distribuir, fazer um conjunto de anúncio para bater forte em cima dessa pessoa, de repente, até com recurso mais elevado, né? E depois a gente cria os públicos de 30 dias, de 180 dias, entendeu? E vai colocando um recurso dentro de cada conjunto de anúncio nesse sentido, né? Então, isso que é bacana. Porque a partir do momento que você tem o banco de dados, fica muito mais fácil de você trabalhar, né? E aí você não perde nada. Deixa eu abrir aqui. Eu vou fazer com vocês... Vou pegar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, eu vou fazer o caminho completo, tá? Daquele... Do formulário dentro da minha página e vou mostrar já a estratégia que eu estou utilizando da primeira página, página de pendente e a última página, tá? Se vocês quiserem se cadastrar depois, vocês podem se cadastrar para vocês acompanharem isso também, tá? Mas vamos lá. Estão vendo aqui a tela, né? Sim. Beleza. Então, fiz lá a minha campanha e direcionei o cliente para cá. O cliente vai vir aqui, vai navegar aqui na minha página, né? Ele vai começar a entender o que é o lucro certo, mas a minha ideia aqui é realmente de deixar ele... Mostrar para ele que é um bom investimento, mas deixar ele com dúvida. Para justamente para daí ele clique para conhecer ou receber as informações de como investir no lucro certo, né? De conhecer o lucro certo. Então, eu quero que ele se cadastre. Então, eu não vou entregar mais coisas aqui nessa página que eu quero entregar lá na outra página. Então, eu só vou falar para ele realmente que é consórcio só na página da entrega. Enquanto isso, ele pode estar imaginando várias coisas na cabeça dele do que se trataria esse investimento do lucro certo. Mas então, eu vou fazer aqui com vocês. Então, deixa eu pegar aqui. Vou me cadastrar. Eu tenho que me cadastrar com um e-mail que não é cadastrado na plataforma. Eu acho que esse aqui ainda não é. Vamos ver. Cliquei. Beleza. Foi para a página de pendente. Então, esse aqui é o caminho que a pessoa iria seguir, né? Ela automaticamente foi aqui para... Vocês estão vendo a página de pendente? Sim. Então, deixa eu só pegar aqui. Abri o e-mail. Aqui no e-mail, ele vai vir o e-mail aqui. Isso é o crédito lucro certo. Estão vendo aqui, né? Sim. Beleza. Ao clicar, o que vai ter lá no e-mail? Aqui ele está aparecendo assim porque eu já fiz... Já é repetido dentro do meu e-mail porque eu já fiz teste com ele, né? Olá, Luciano. Você está a um passo de conhecer uma nova forma de investimento. Então, aqui vai puxar o nome que a pessoa se cadastrou lá, né? Se a pessoa se zoou lá e colocou um nome zoado lá, vai aparecer zoado aqui também, né? E vai aparecer da forma que ela se cadastrou. Então, como eu me cadastrei em todo o maiúsculo, ele vai aparecer em todo o maiúsculo também, né? Então, está falando aqui, ó. Uma forma fácil e de alta rentabilidade. Se você deseja conhecer o programa Lucro Certo da Isocred, confirma o seu e-mail e acesse o material. Por favor, clique abaixo, né? Clique no link abaixo. Clicou, né? Clicou, ele vai ser automaticamente direcionado para a outra página, né? Ou seja, a página da Lady Page. Então, aqui eu não coloquei ainda o meu vídeo de transformação. Está o mesmo vídeo, tá? Mas aqui eu quero mostrar só para vocês a estratégia que eu vou utilizar nessa segunda página, que é a página da entrega. Esse texto aqui eu vou mudar também, né? Porque, afinal, lá eu fiz uma chamada para o cara se cadastrar. Aqui eu já estou entregando, né? O que é o meu produto, né? Então, aqui eu vou mudar a headline da minha página. Vou colocar o novo vídeo. E aqui, ele já não vai mais ter botão de cadastramento, porque ele já se cadastrou, né? Então, eu vou colocar um botão de simulação no programa Lucro Certo. Clique para simulação no WhatsApp. Então, quando a pessoa clicar, o que vai acontecer? Clicou. Já vai cair para o vendedor, entendeu? Gostaria de simular o investimento no programa Lucro Certo. Por quê? Porque eu quero que a pessoa que chegue aqui, ela já, a partir de agora, ela já comece a entender... Estão vendo a página do qual? Do WhatsApp? Sim, do WhatsApp. Tá, então beleza. Então, ou seja, eu quero que a pessoa que ela chegue aqui, né? Ela já queira simular, né? Já queira fazer uma simulação. Se ela não fizer uma simulação, não chamar o vendedor para pedir uma simulação, está tudo bem, porque eu estou pegando, porque aqui eu vou colocar um evento de conversão. Eu vou colocar que a pessoa chegou até essa página aqui. Então, se ela chegou até essa página, quer dizer, ela assistiu o vídeo, o primeiro vídeo, e assistiu o segundo vídeo. Agora, eu tenho que bater estratégia de remarketing em cima dessa pessoa, porque essa pessoa já está muito... Já está lá embaixo, no meu fulminho de venda, ela já está lá embaixo, já está bem maduro. E aí, aqui, nessa página, eu repito o que eu coloquei na página anterior, né? Como funciona a Isocrédica. E aqui eu entro com as dúvidas, né? Então, quais são as dúvidas frequentes, né? Qual o prazo para obter o lucro, qual a segurança do seu primeiro investimento, a pós-contemplação. Perguntas que elas são mais direcionadas, não para o consórcio, para o lucro certo, que é onde eu quero trabalhar. Então, são perguntas um pouco mais direcionadas. A galeria de clientes, agora sim eu estou falando da HS Consórcios. Antes eu não estava falando da HS Consórcios, né? Porque, no final das contas, eu não queria dar aquela impressão para o meu cliente o seguinte. Ah, esse cara quer vender um consórcio. Entendeu? Porque existem diferentes estratégias. Por exemplo, quando você está vendendo, que nem no teu caso, né, William? Você quer que a pessoa chegue para você já sabendo que é um consórcio, né? No meu caso, eu quero que a pessoa entenda que ela tem uma possibilidade de investimento, né? E que depois, lá na última página, ela descubra que aquele investimento é no consórcio. Então, algumas informações, a gente pode complementar aqui, né? Cometir, né? É, mas algumas informações eu quero deixar só para a última página, justamente para que a pessoa, ela não chegue lá na frente e fale assim, ah, não, é investir em consórcio, não quer, entendeu? É mais ou menos a forma que eu pensei na minha página final, né? Na parte de conteúdo dessa parte final também, né? Quando eu estava montando os vídeos, né? Eu montei de uma forma e passei para o Lewis, né? Ó, Lewis, eu vou fazer desta forma, né? O meu sócio lá, né? Ó, vai fazer desta forma. Aí ele falou assim, ah, William, eu acho que assim ficaria melhor, mudasse a sequência, né? Aí eu expliquei para ele assim, essa aqui é a filhada. Aí eu falei para ele assim, eu coloquei desta forma a sequência, por quê? Porque daí a pessoa, eu vou induzir ela aí. Se ela vir do início, que trabalha do consórcio, que tem que pagar até contemplar, muitas pessoas vão cair fora. Então, a mesma forma que você, se você colocar aqui no consórcio, na primeira página, a primeira impressão é, não, isso daí eu não quero, demora, né? Exatamente, exatamente. Então, como aqui, né? A gente tem que entender isso como uma preparação do nosso cliente para o nosso produto, né? Então, e é justamente isso, essa é a linha de pensamento, né, William, que a gente tem que ter quando a gente está... Por exemplo, é diferente quando você está na frente do cliente e você tem a possibilidade de vender para ele. Porque aí você pode argumentar, você pode explicar tudo isso, né? Porém, algumas pessoas tentam vender um consórcio, por exemplo, ou acham que vão vender um consórcio através de uma publicação. E não vai, ninguém vai comprar um consórcio por uma publicação. Então, você vai ter que pegar aquela pessoa, esquentar ela através de bastante material, que depois, talvez, somente uma publicação sua venda, entendeu? Só que daí a pessoa já passou por todo um processo. E aí ela vai lá bater várias vezes a mesma coisa, uma hora ela vai comprar, mas aí ela já vai estar quente, né? É o que eu acho que já falei em outras vezes, né? As minhas vendas que vêm muito bem das redes sociais, né? Eu sempre falei que eu tenho vendido em redes sociais, né? Mas por quê? Então, são pessoas que já me seguem e eu fico ali. Então, essa parte de publicação, histórico e tudo mais, eu venho há bom tempo publicando e publicando e falando e tentando atacar de várias formas. Que foi esquentando ela, que agora muitas pessoas me procuram me digitar, mas como é que funciona? Que daí agora começa a vir as contemplações, eu posto as contemplações, estão vindo me perguntar, né? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, a gente... Só que o que você estava fazendo, né, Willian? Ele estava sendo de uma forma orgânica, né? Então, ou seja, você não conseguia atingir tantas pessoas, né? Mesmo sendo um material muito bem feito, né? Muito bacana, né? Um esquenta muito legal, mas ele não deixava de ser orgânico. Então, por exemplo, imagina você pegando esse mesmo material que você faz, por exemplo, do Will, tal, né? Todo esse negócio do novo investidor e tal, mas cada vez... Imagina o seguinte, ó. Você cria uma campanha de remarketing, ok? Então, ou seja, essas pessoas que já foram para dentro da sua página, já viram o teu produto, já viram o teu texto e tal, você deixa um... Como você vai ter um tag lá dentro dessa página, você vai criar um público de remarketing. E o próprio Facebook vai alimentando aquele público. Se, vamos lá, uma pessoa acessou, vai ser uma pessoa dentro daquele público. Mil acessaram, mil pessoas dentro do público. E vai fazendo esse público. Imagina assim, ó. Que você coloque, faça uma ação, tipo daquelas do Will dançando lá, falando, né, de um novo investidor, mas anunciando para esse público. Cara, e aí já o link de me chamo at, entendeu? Cara, a diferença, ela vai ser gritante do potencial de pessoas que você vai atingir com a mesma ação, mas você pagando, né, o Facebook para distribuir isso para aquelas pessoas, o resultado se torna muito maior. Por isso que a gente fala, né, a questão do investimento nessas redes sociais, ele é interessante por causa disso. Porque, por exemplo, se você pegar um store teu, você tem uns 10 mil seguidores, mais ou menos, Willian? Mais ou menos, não? Menos, né, Guri? Tem uns 10 mil, bem, gente? Tá, beleza. Então, você tem mil lá, mil pessoas. Num, vamos assim, ó. Num material muito bom que as pessoas comentem, que as pessoas compartilhem, que as pessoas curtam, né, ou mandem o aplausinho lá para você e tal, num material muito bom, você vai ter, no máximo, 50% de visualização. Então, você tá falando, assim, de 500 pessoas. Mais que isso, nunca. Não, é, não, não, não. Não, eu acompanho meus stores lá, assim, ó. Então, meus stores, o máximo que eu cheguei, o máximo, dessas mil pontos, foi 180 visualizações. É o máximo. Eu costumo dizer, no máximo, 20% das pessoas, né? Então, você tá falando de 1.200 pessoas, né? Então, eu falo, no máximo, 20%. Por que isso, né? Porque o Facebook, imagina o seguinte, tá lá o William, né, que ele tem um material bacana, mas ele não tá pagando nada pro Facebook pra distribuir o material dele, né? E aí, vem o Luciano, que tem um material bosta, não serve pra nada aquele material, mas eu pago o Facebook pra entregar. Quem que o Facebook vai entregar? Vai entregar pra quem tá pagando, né? Então, ou seja, ele precisa entregar. Então, o que ele faz? Ele entrega pras primeiras pessoas, ou as pessoas que mais são conectadas com você, ela entrega o material e depois ele para de entregar, porque ele tem que entregar o material pago. Então, ou seja, quando você paga, né, o Facebook pra entregar, ele vai sair na frente de toda a tua concorrência e vai entregar o teu material antes, né? Sim. Beleza. Fechou, então. Aqui a gente entendido essa estrutura aqui. William, você chegou a pensar, a gente tinha falado na aula passada, você chegou a pensar no primeiro e-mail ou não? Não, ainda não sei nem como fazer esse e-mail, ainda não sei, tipo, como trabalhar com ele, né? Porque assim, ó, não sei se você viu lá a minha página finalizada, a terceira página. Vamos ver, vamos ver junto aqui. A princípio ela tá pronta, só falta subir uns vídeos. Até eu já linkei o simulador e o WhatsApp. Deixa eu pegar aqui. Ele tá com o William conteúdo, né? Isso. Beleza. Então, entendido. Ah, você fez vários vídeos, William? Não entendi. Isso, vai ser uma sequência de cinco, cinco, não, um, dois, três, quatro, cinco. Não, mas ainda não tá subindo os vídeos, né? Ah, tá. Ainda não subiu. O que é o que eu tava comentando, né? Eu coloquei ali, ó, né? O que é o primeiro, eu vou fazer um vídeo falando o que é o consórcio, o segundo, por que devo fazer o consórcio, como funciona, e o exemplo na prática, mostrando como, né? Fazendo os cálculos, literalmente. Beleza. Foi aí que o Lewis comentou, né? Ah, William, eu acho que tinha que, como funciona primeiro, né? Eu acho que não. Se a pessoa saber como funciona, ela vai ver que o consórcio tem que pagar parcelado, desiste, né? Porque esse como funciona é algo simplificado, né? Ó, funciona assim. Que eu até vou, eu tô me baseando em cima daquele teu vídeo que você tem, daquela outra campanha do consórcio, pra você falar, ah, qual é as formas que nós temos pra comprar o bem hoje? Ou a física? É em cima daquilo. Então, aqui, até 10, Luciano, o que que tu me diz? Se você descer, eu tenho mais um texto falando sobre o financiamento, né? Sobre o comparativo. Então, o botão do... Tá, vamos só, vamos ver, vamos ver o todo aqui, tá? Aqui, tá? Faça a simulação. Aqui você tá direcionando para o simulador. Simulador. Beleza. Top. Aqui, só pra você, até depois, William, esse site aqui, a gente conseguiu, com o pessoal, pra colocar o pixel e o tag aqui dentro também, tá? Só que daí não é nós que colocamos, aí é o desenvolvedor do simulador. Mas aí a gente pega essas informações suas e joga aqui dentro também, porque você pode criar campanhas de pessoas que chegaram aqui no simulador. Aham, show. Beleza. Mas se você já quer dar o primeiro passo para a realização, me chama no WhatsApp, que eu posso lhe ajudar. WhatsApp. Beleza. Ok. Aqui as mídias sociais, vai direcionar... Como? Aí só repliquei, repliquei, né? Da primeira página, né? Beleza. Aí aqui, mais um texto batendo em cima, sobre comparação, né? Sobre financiamento e o consórcio. Daí mais forte, né? Aham. Não sei se dá pra colocar, tipo, mais conteúdo em cima, nessa página. Eu fiquei nessa dúvida, entende? Não, dá. Aqui é onde você vai colocar conteúdo mesmo, entendeu? Quanto mais conteúdo, daqui a pouco, daqui a pouco só... o layout da página, daqui a pouco você mudar alguma coisa, assim, mas enfim, isso aí é teste, isso aí é ajuste, né? O mais importante aqui é analisar, é o contexto. Aqui você quer colocar, ah, beleza, um simulador. Isso aqui acho que dá pra centralizar essa imagem, tá? Eu não consegui. Não, depois a gente vê. Acho que dá pra centralizar. O blog, né? O blog, né? Aquelas... Aham. Tipo isso, entendeu? Não, é isso aí. O contexto geral aqui, é isso mesmo que você vai entregar. E aqui, só que essa modalidade de blog aqui, William, ele tem uma vantagem que, por exemplo, ele vai te dar um número maior aqui da página, tá? Ele vai sair sempre com código. Então, se você criar alguns vídeos aqui, dependendo do código, ele já direciona pro primeiro vídeo. Dependendo do código, ele direciona pro segundo vídeo. Deu? Ah, ele não vem numa sequência mesmo. Não, ele pode, se você pegar o da sequência primeira, ele vai sempre começar pela primeira. Mas se você, por exemplo, vamos dizer que você faça uma chamada que você quer entender como funciona na prática o consórcio, você pode mandar a pessoa pra página, pra essa página, e aonde o primeiro vídeo aqui seja a página de exemplo da prática. Ah, tá entendido. Ele te permite fazer isso, né? Não que você precise fazer isso, mas ele te permite fazer isso. tá. Então, aí você questionou do e-mail. Então, aí que tá. Então, teoricamente, o meu cliente, o meu cliente, o futuro cliente, ele viu isso daqui. Eu não sei ainda, tipo, o que que eu vou entregar no primeiro e-mail pra dar continuidade, a ligação. Isso, ó, esse tema aqui, ó, ele dá um e-mail. compare taxas de juros do financiamento com o custo do consórcio. Isso aqui, ele dá um e-mail. Entendeu? Por exemplo, o que que dá e-mail, o que que dá e-mail pra consórcio? Tipo, se a gente for parar pra pensar. Cara, dá uma série de coisas. Você pode falar, pegar um assunto, por exemplo, pode pegar ali que a Abac falou da questão do crescimento do consórcio no ano de 2020. pega aquilo lá, aquela propaganda, põe um e-mail e quer saber o porquê o consórcio é o melhor investimento pro momento, clique aqui, manda pro teu WhatsApp. Entendeu? Então, ou seja, cada assunto sobre o consórcio pode virar um e-mail. E não precisa ser um e-mail grande, não precisa ser um e-mail, não, só um e-mail bem escrito. Entendeu? Então, o que que a gente precisa nesse primeiro momento, tá, Will? a gente, claro, a gente não vai fazer uma sequência de e-mails, de 15 e-mails pra depois de estartar a nossa campanha. A gente precisa de um. Um, né? Então, o que que vamos fazer? Na quinta-feira agora, a gente tem amanhã e quinta, né? Na quinta-feira agora, eu acho que eu só não vou estar com o meu vídeo de transformação pronto, né? Que é o último vídeo. Já vou estar com o script, mas não vou estar com o vídeo de transformação pronto pra gente estartar. Mas na terça-feira, eu já vou estar com ela pronta pra gente estartar. Então, o que que eu vou fazer na quinta-feira? Na quinta-feira, eu vou fazer o meu primeiro e-mail da sequência. E aí, você vai entender dentro desse primeiro e-mail da sequência como que você pode adaptar pro teu. E qual que é a ideia com isso? A ideia com isso é o seguinte, a pessoa entrou, se cadastrou, ela fez o... pediu pra receber o material do lucro certo, ela recebeu lá na página o material do lucro certo. Correto? Aí, agora, eu vou começar a bater em cima da... pode ser das mesmas coisas que eu falo no meu vídeo de transformação nos e-mails separadamente. Então, por exemplo, se lá no meu vídeo de transformação eu falo da questão da diferença da taxa administrativa pra taxa de juros, lá no e-mail eu crio um paralelo disso. essa tua aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, essa daqui, isso daqui dá um e-mail, entendeu? Colocando, por exemplo, o porquê, como as pessoas entenderam que pagar o financiamento se torna muito mais caro, mesmo que fosse no mesmo prazo do consórcio, ainda ficaria mais caro e tal. E você pode colocar essa imagem aqui no e-mail, inclusive, entendeu? Escreve sobre isso e daí ainda coloca essa imagem aqui lá pro e-mail que a pessoa vai receber. Então, tem muitas coisinhas assim que você pode ir fazendo dentro do teu e-mail. Só que, esse é um ponto que a gente não precisa se preocupar exatamente agora, William, porque, por exemplo, quando você começa a criar essa campanha de cadastramento e tal, a gente não pode criar uma expectativa assim que, ah, 30 pessoas vão se cadastrar por dia. Não vai acontecer isso. Se cadastra assim, às vezes se cadastra duas, às vezes três, às vezes quatro, às vezes se você tiver um investimento maior, assim, daqui a pouco você vai ter 10 pessoas cadastradas no dia. Mas isso é muito raro. Geralmente, passa dias sem ninguém se cadastrar. Mas o que você tem que pensar? Você tem que pensar numa estratégia permanente, né? Então, ela é uma estratégia que hoje a pessoa recebe aquele e-mail, mas se a pessoa entrou daqui 3, 4, 5 meses, ela recebe aquele mesmo e-mail, entendeu? Então, ele tem que ser um e-mail que ele vai pegar a pessoa, independente do momento que a pessoa entrar lá na nossa estrutura. Com certeza, você já deve ter tido alguma experiência nesse sentido de você se cadastrar em alguma coisa e começar a vir e-mails marketing para você. Lógico que a pessoa não vai estar fazendo aquele e-mail marketing para você, né? Ela fez aquele e-mail marketing lá na frente, deixou cadastrado e a pessoa vai recebendo. O lado bom disso é que você pode pensar em um e-mail hoje, amanhã, depois, isso acontece, quando eu faço a estratégia da venda da franquia, acontece muito isso, eu penso assim, poxa, esse assunto aqui é um assunto bacana para colocar para o meu esquenta-lead. Então, o que eu faço? Anoto ele, depois eu vou lá, faço um e-mail e coloco dentro da minha sequência, entendeu? Então, isso vai acontecer o tempo todo, assim, de você pensar, cara, esse assunto aqui daria um assunto legal ou para gravar material ou para criar o e-mail ou para os dois. E aí, você grava o material, escreve o e-mail e ainda coloca o link para a pessoa acessar no YouTube caso ela queira. Tá, beleza. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui só o e-mail, o primeiro e-mail. e eu vou colocar aqui vídeo transformação para a gente finalizar. Bom, fechou. Então, a gente, acho que ficou claro, né, essa, como que ficou a estratégia. Eu vou mandar, gente, para vocês o link da minha Lendpage e da Lendpage do William. Se vocês quiserem se cadastrar lá para depois vocês acompanharem o e-mail, para vocês depois verem, como que funciona esse processo com o cliente, isso vai ser bacana para você clarear a ideia de onde a gente já está e até onde a gente vai chegar. Fechou? Fechou. Alguma dúvida, gente? Tá tranquilo? Também já tranquilo. Tranquilo mais ou menos, Zarian? Ah, contigo aqui do meu lado vai ficar fácil, né? Não, beleza. Fechou então, gente. Obrigado aí. Se encontramos na quinta-feira para a gente continuar. Tá bom? Valeu. Fechou. Um abraço. Valeu. William? 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 Não encerrou ainda. Não encerrou. Desligou a câmera. Valeu.